Isso é o DJ Tobirama, porra O terror do Zutirra Chama Geraldo Ponte pra rolar a putaria Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novinha Taca a pica, taca a pica, taca a pica Isso é o DJ Tobirama, porra O terror do Zutirra Pra todas novinha safada que na mente vem maldade Sentar a pica, na pica, tu senta Vai sentando com vontade Sentar, ó, sentar Vai sentando com vontade Sentar, sentar Vai sentando com vontade Ela tem 17 e já senta de verdade Sentar a pica, na pica, tu senta Sentar a pica, na pica do Zeta Chama Geraldo Ponte pra rolar a putaria Taca a pica, taca a pica, taca a pica nessa novinha Taca, 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 taca Taca, 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 taca Obrigado.